Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso vídeo do Passejante. Eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando os nossos vídeos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreve no nosso canal, põe o joinha para a gente também, acompanhe os nossos receitos. E como a princesa está mostrando para vocês, olha só a delícia que a gente vai fazer. A gente vai fazer a receita que foi gentilmente seguida pelo nosso amigo Leandro Martins, lá do Rio de Janeiro, que mandou para a gente a receita do pudim de creme de confeiteiro. Olha só que delícia e diferente. Vamos lá saber como a gente vai fazer essa maravilha. Perfeito, gente. Então aí, vamos aqui na receita do nosso amigo Leandro Martins, lá do Rio de Janeiro, que gentilmente cedeu a receita para a gente do nosso delicioso pudim de creme de confeiteiro. Ah, não, é creme de confeiteiro. Aqui, gente, eu estou mostrando para vocês que o creme de confeiteiro existe de diversas marcas, né? Eu não vou falar para vocês que é da Rica, porque eu particularmente adoro essa marca, né? O creme de confeiteiro é muito bom. E você, ele é muito versátil. Você pode estar fazendo coberturas, recheios e também gel de brilho. Então, lá atrás da embalagem você encontra. E você encontra em lojas especializadas para produtos de padaria, confeitaria e também diversos supermercados e atacadiças também. Então aqui a gente vai à nossa receita. Agora, a gente vai colocar aqui no nosso liquidificador 500 ml de leite. Eu já coloquei aqui no copo de medida, que é para vocês verem aqui. Eu vou colocar na descrição do vídeo em pesos e medidas, né? Então ele mandou para a gente em medidas, eu vou pôr em peso. Aqui tem 500 ml de leite, perdão, de água. Pode fazer com leite também. Se você faz com leite, ele vai ver como é que fica. É porque a gente vai colocar também o leite em pó. Aqui a gente vai colocar 120 gramas ou uma xícara de leite em pó. A marca também é vocês que escolhem, tá certo? Vamos adicionar também 100 gramas de açúcar refinado, que também corresponde a meia xícara de açúcar. Meia xícara, meia xícara de chá. E aqui é o nosso creme de confeiteiro. Então aqui eu tenho 180 gramas ou uma xícara também de creme de confeiteiro. É o pó de creme de confeiteiro, tá vendo? Até sobe um pouquinho por causa do amigo. E também 5 ovos. Então vamos adicionar tudinho aqui no nosso liquidificador. E também o nosso amigo Leandro deu a sugestão de você querer, se você quiser, pode adicionar uma colher de chá também de essência de baunilha. Nós não vamos adicionar porque o creme de confeiteiro, ele já tem o sabor da essência de baunilha. Porém, se você quiser ir um pouquinho mais acentuado, é só você colocar uma colher de chá. Agora vamos bater no liquidificador, bem batidinho. Vamos lá. Prontinho. Olha só que delícia o cheiro. Então olha, meu Deus, vai dar vontade de você tomar desse jeito mesmo. Então aqui, gente, eu já coloquei aqui numa forma, olha. Essa forminha minha aqui, ela tem 1 litro e 200. Pode não parecer, mas ela cabe bem mesmo, um conteúdo ótimo. Aqui eu coloquei também uma forma com dois pedacinhos de limões, né? Que mamãe sempre falava. Coloca o limão para não pretejar a sua forma. E aqui também a gente tem o caramelo, que é o nosso caramelo. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês verem como que a gente faz o caramelo para pudim, que fica fantástico. Então aqui a gente vai adicionar a quantidade de caramelo que você julgar necessário. Aqui a gente particularmente adora o caramelo, né? Então, para pudim não vão ter dó, não, né? Pode pôr aí bastante, ó. Está até transbordando aí, ó. Perfeito? Está até tortinho. Agora aqui, vamos colocando aqui o nosso pudim aqui, ó. Bem gentilmente, para ele não misturar tanto aqui no nosso caramelo. Vamos colocar tudo. E maravilha! Olha só que delícia, hum! Mas que cheiro maravilhoso, olha só! Ideia fantástica, né? Então agora aqui a gente vai pegar um pedacinho do nosso papel alumínio. Vamos cobrir aqui o nosso pudim. Um pedaço aqui do meu alumínio. Dá o domínio, porque esse daqui é muito grande. E aqui a gente cobre o nosso alumínio. O nosso pudim, né? O nosso alumínio. Está aqui bem cobertinho. E aí a gente vai, lógico, vamos levar o nosso porno. Já está aquecido ali, ó. Vamos levar ele a 180 graus. E vamos assar ele por aproximadamente de 40 a 50 minutos. Normalmente é o que um pudim leva mesmo para assar, né? Na verdade, dentro do forno para ele cozinhar. Então agora aqui, cobertinho com alumínio, a gente vai levar ele para o forno. E eu mostro para vocês o resultado final. Vê daí! Perfeito, gente! Olha a minha princesa mostrando para vocês o resultado final do pudim que o nosso amigo Leandro Martins gentilmente cedeu para a gente. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que faz que a gente desinformar. Porque tem muitos amigos que falaram, se você não nos informa, você não mostra. Então vamos lá! A gente vai fazer, ó, uma passar faquinha aqui, ó. Eu já deixei esfriar bem, né? O nosso pudim, ó. Passando aqui uma faquinha aqui, ó, bem delicada aqui, ó. Só nas laterais. Aqui também a gente dá aquela, ó, aquela passadinha aqui, ó. Ó, só para ele desgrudar da nossa forma. E se caso ele esfriar demais, você também pode esquentar um pouquinho aqui o bumbum da sua forma para soltar o caramelo, tá certo? Então vamos ver como ele vai ficar. Vamos ver, amor, ó. Ih, agora é a hora da verdade, hein? Vamos lá? E a gente solta aqui, ó. Ih, já feita a mágica? Vamos lá? Ó, ó. E vamos, e vamos, e vamos. Uau! Que lindo! Não ficou bem centralizado, mas olha só, gente. Que coisa mais linda! Parabéns, meu, nosso amigo Leandro, que olha... Puxa vida, Leandro, olha desde já. Ai, meu Deus. Eu já vou até agradecer ao mesmo tempo. Ai, meu Deus, minha dieta está indo embora. Vamos lá, Bentão, vamos ver como é que está. Olha só, pudim gostoso é isso, né, gente? Olha, ó, faz esse balancinho aí, ó. Então vamos lá. Ai, meu Deus, olha, amor, olha. Ai, 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 ai. Ai, ai. Só um pedacinho, tá? Ó, só essa feitinha aqui, ó. Olha só, hum, caramelo é comigo mesmo. Ai, vem, 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 vem. Olha, ai, não, não quebra não, não quebra não! Não tem importância, não tem problema. Ai, meu Deus, vem aqui. É esse aqui, é de outro. Ai, meu Deus. Vem, vem, vem. Não faz isso. Isso, vem. Beleza. Olha só, que delícia. Ai, meu Deus, esse patinho for tudo, que delícia. Não tem problema, não vai comer mais assim. Olha só, ó. A casquinha que ele fez aqui, ó. Ó, ó. Olha. Ó, e mais a cremosidade do pudim. Hum. Hã? Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Não deu. Olha. Hum, hum. 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 Ó, essa casquinha aqui, ó. Ó, tá vendo? É a casquinha, ó. Ó, do creme, gente. Olha. Hum. E não é casquinha, não. Olha, é o caramelo. Hum. Olha, parabéns, Leandro. Leandro, o que que passou pra gente, gentilmente, essa receita maravilhosa do pudim de... Ai, meu Deus do céu. Crente com penteado. Gente, que delícia. Pode fazer, que a gente garante. Olha, gente, eu vou ser imissamente agradecer a todos aí que estão acompanhando os nossos vídeos. Gentilmente, logicamente, ao nosso amigo Leandro Martins, que me cedeu pra gente a receita, né? Você também que tá chegando agora. Se inscreve aí no nosso canal. Põe joinha pra gente também acompanhar nossas outras receitas. Pressione a companhia pra quando colocar o vídeo novo, vocês estarem recebendo em primeira aula. Toda terça-feira, a partir das oito da noite, a gente tá aqui no canal do YouTube, na live da semana. A gente pode responder as perguntas, a gente bater o papo, a Mariana aparecer, então a gente bater o papo lá, tá bom? A gente passa por cima também, esquece, se vocês sabem, é uma forma de a gente ajudar vocês e ajudar a gente. Gente, muito obrigado. Continuem passando a gente e até a próxima.